A gente tem na categoria A da Zânia Robert Whittaker A gente tem, meu irmão O ex-campeão agora Que também é dodói da cabeça Esqueci o nome dele Que sempre arruma problema aí também Perdeu pra ele, inclusive Perdeu pra ele o título Ele era o campeão e perdeu pro Duplex Tipo, exercitar Que a gente falou que tudo é treinável Então exercitar, por exemplo, a questão Do treinamento que você fez mental Pra aquela da época que você lutou com o Travis Brown E com o Caim Velasco Eu me lembro que você tava, velho Tipo assim mesmo, você olhava na sua cara E você diz, cara, esse cara tá confiante Esse cara aí, meu irmão E um cara confiante é difícil parar Cara, às vezes um cara ruim, confiante É isso aí, é verdade Se torna um cara muito melhor do que ele é Eu já vi muito isso daí Cara, eu posso citar até, por exemplo A gente falando aqui de luta e tal Sabe o Duplex Ele é o atual campeão Até então ele é o atual Agora a gente tá em abril de 2024 O Duplex é o atual campeão 84 quilos do UFC Cara, eu não acho ele um atleta excepcional Pra ele ganhar do Sei lá A gente tem na categoria A A Desânia Robert Whittaker A gente tem, meu irmão O ex-campeão agora Que também É dodói da cabeça Esqueci o nome dele Que sempre arruma problema aí também Perdeu pra ele, inclusive Perdeu pra ele o título Ele era o campeão e perdeu pro Duplex Mas é um cara que eu digo assim Cara, o cara era tão confiante Não é um cara tecnicamente bom Mas é um cara que tava tão confiante Que um dos caras tão bons ali Que eu não acreditei Porque eu não acho ele um atleta Excepcional ao ponto de ser campeão Entendeu? É, não, não Tu falou cada coisa boa ali É até legal falar essa parte mental Que as pessoas não estão acostumadas E dessa combinação Porque as pessoas pensam De repente que é só a parte física Física Claro que é importante Sim Mas o que eu sempre digo Tá bem fisicamente Porque legal E a cabeça tá meia boca Não vai Eu posso falar Eu posso citar o meu exemplo também Dos nossos Eu quando entrei no TUF Por exemplo Eu entrei com um peso pesado Na época eu era mais leve Pesava uns 94 quilos Inclusive eu lutei com caras Com 116 quilos Você sabe a diferença que é isso daí Tá ligado? É muita diferença Eu tinha começado a treinar Eu tinha, sei lá Um ano de treino de MMA Eu já treinava Jiu Jitsu Mas eu tinha um ano de treino Eu tinha começado o boxe Há muito pouco tempo Só que o Dora Trabalhou, por exemplo Tão bem O meu mental E no treinamento Eu tava treinando Tanto com caras tão bons Que aquilo me fez confiar Que eu poderia vencer de todos Tá ligado? Talvez hoje Com mais experiência Com mais Vivência que eu tive no esporte Eu tenha mais dúvidas Do que naquela época Tá ligado? Loucura Loucura Porque hoje eu tô Infinitamente melhor do que eu era Naquela época Que eu ganhei o TUF Mas cara Eu não sei o porquê Eu acho que Depois que acontece a primeira derrota Talvez você fica Pô, isso pode acontecer Tá ligado? Mas na época eu tava invicto Tava, meu irmão Nada me abala Nada me bate Entendeu? Tava meio que um... E a... Mãe 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 Legenda por Sônia Ruberti